Oi, eu sou o Xamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aí no meu canal, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito INSCREVA-SE, e peço também que você ative o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube vai lá e te notifica. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não faça o trabalho dele de notificar, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre, consumir um conteúdo de qualidade. Só quero acrescentar mais uma coisa antes de começarmos o vídeo, para evitar qualquer tipo de comentário. Não, essa camisa ela não está ao contrário, ela está certa. Eu postei outro vídeo com essa camisa e insistiram que ela estava ao avesso. Então ela não está ao contrário, tá vendo? Ao contrário ela fica assim. A costura dela é desse jeito mesmo, eu comprei ela assim, e eu gosto bastante dessa camisa porque ela é fria, e aqui onde eu gravo é muito quente, eu tenho que deixar essas luzes acesas e ainda fica mais quente. Então por isso eu gosto muito dessa camiseta e eu gravo direto com ela. Então, dado esse recado, vamos para o caso. Yuka Takaoka Yuka Takaoka nasceu no Japão no dia 28 de janeiro de 1998, que por acaso é o mesmo ano em que eu nasci. Ela morava na região de Shinjuku, que é uma das mais populares de toda a cidade de Tóquio. A região é conhecida principalmente por ser muito movimentada, bem iluminada, cheia de karaokês e principalmente casas noturnas. A Yuka trabalhava como gerente em uma dessas casas noturnas, e o trabalho dela era basicamente conversar com os homens. Ela era paga para ouvir piadas, levar cantada, ouvir problemas, porém, dentro do local eram proibidas as relações sexuais, então esses homens não podiam nem sequer tocar nas meninas. A Yuka passou a frequentar uma casa noturna onde um rapaz chamado Phoenix trabalhava. Nessa boate, ele trabalhava como barman e era considerado por todos o homem mais atraente do local. Ele veio de uma família muito pobre e teve uma vida bastante difícil. Por um período, ele já tinha sido até mesmo morador de rua, porém, ele estava se dando muito bem em seu emprego atual. Devido à beleza do Phoenix, a Yuka acabou se apaixonando por ele quase que instantaneamente. Foi amor à primeira vista. Ele, por sua vez, achou que ela parecia ser uma ótima pessoa. Então, os dois começaram a ter um relacionamento, e depois de um tempo, eles passaram a namorar oficialmente, tanto que eles se mudaram para um apartamento onde eles morariam juntos. Eles foram morar no distrito de Cabo Quixo, que também é muito conhecido por sua vida noturna, por suas boates. No dia 23 de maio de 2019, apenas três dias após os dois terem começado a morar juntos nesse apartamento em Cabo Quixo, a Yuka chamou Phoenix para ajudar ela em uma faxina no apartamento, mas ele não ajudou porque ele tinha virado à noite trabalhando, e aí, quando ele chegou, ele já foi direto dormir porque ele estava muito cansado, então, por isso, ele não participou da faxina. A Yuka ficou muito furiosa pelo fato do Phoenix não ter ajudado ela, e também, para completar, ela tinha descoberto algumas mensagens onde o Phoenix mandava fotos íntimas para a outra garota. E isso deixou ela extremamente furiosa. Nesse momento de fúria, ela invadiu o quarto onde o Phoenix estava dormindo, e golpeou ele com uma faca de cozinha entre o peito e a barriga. Após ser atacado, o Phoenix acordou coberto de sangue, mas mesmo ferido, ele conseguiu correr, e foi até o elevador, deixando um vasto rastro de sangue por todo o caminho. A Yuka seguiu o Phoenix e os dois foram parar no térreo, onde ela o esfaqueou novamente até que ele ficasse inconsciente. O Phoenix ainda estava vivo, mas ele ficou caído no chão sobre uma enorme poça de sangue. Enquanto via essa cena, a Yuka simplesmente sentou ao lado de sua vítima, acendeu um cigarro e ligou para uma amiga. Quando a polícia chegou, ela ainda estava nessa mesma situação. A polícia foi acionada e rapidamente chegou ao local e encontrou aquela cena que eu já descrevi para vocês. A Yuka sentada ao lado de sua vítima, fumando um cigarro e falando no telefone. Ela relatou para a polícia que o plano original era tirar a vida do Phoenix e depois tirar a vida dela mesmo, porque ela era muito apaixonada por ele. Quando foi detida, ela sorria e acenava para as câmeras, mostrando que não estava nem um pouco preocupada com aquela situação. Ela, na verdade, demonstrava muita frieza. Por sua vez, o Phoenix foi socorrido e levado até o hospital em estado grave, mas ele teve bastante sorte e conseguiu sobreviver ao ataque de sua ex-namorada. Ele não guarda nenhum rancor da Yuka e em um depoimento ele disse o seguinte, A tranquilidade da Yuka diante daquela situação que ela causou acabou chamando a atenção de muitos usuários de redes sociais, principalmente do Tik Tok, obviamente. Essas pessoas das redes sociais, elas se dividiam entre um misto de surpresa e fascinação pela Yuka ter ficado simplesmente sentada ao lado de sua vítima como se nada tivesse acontecido. Ela ganhou um número enorme de seguidores e fãs e muitos estão a chamando de a criminosa mais linda do Japão. E, obviamente, como já era de se esperar, muitas dessas pessoas estão dizendo que ela é bonita demais para ser considerada culpada. Meu Deus, para ser bandido tem que ser bonito. Ela também foi comparada às Yanderês. Ela foi considerada a Yandere da vida real. Para vocês que podem não saber o que significa, um Yandere é uma personagem de anime que aparenta ser fofa, meiga e tranquila. Porém, ela se transforma em um monstro quando alguém se aproxima do namorado dela ou do rapaz que ela gosta. Como eu disse, esse tipo de personagem é muito popular em anime, mas também tem o jogo Yandere Simulator, onde o objetivo é se livrar das inimigas, daquelas garotas que ficam dando em cima do seu namorado. Que, por sinal, o cara que faz esse jogo é uma pessoa muito estranha. Bom, após o crime, a Yuka foi condenada a passar 3 anos na prisão por tentativa de homicídio. Além disso, ela teve que pagar uma multa de 5 milhões de iens para o seu ex-namorado. Os 5 milhões de iens em reais dá aproximadamente 240 mil. Como eu disse, a Yuka foi considerada uma mulher linda demais para ser culpada e acabou conseguindo uma enorme base de fãs, não só no Japão, mas no mundo todo. Ela é colocada sempre como a Yandere, que saiu de um anime e veio para a vida real. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!